Muita gente tem dúvida num gráfico de velocímetro e eu vou dar uma dica bem legal também sobre o que se deve fazer, tá? O que tem de errado às vezes aí quando o pessoal faz gráfico de velocímetro. Eu vou fazer bem os valores manuais aqui pra gente ver como é que ele se comporta, tá? Então eu vou criar uma medida aqui, pessoal, de meta, tá? Então eu vou botar uma medida aqui, tá? Uma nova medida. Aqui eu vou dar o nome de meta mesmo, que vai ser nossa meta. A gente usa uma meta lá no gráfico de velocímetro, então minha meta aqui vai ser 300, tá? 300, minha meta. E o que é interessante definir, pessoal? O interessante é definir sempre o valor máximo do teu gráfico de velocímetro. Eu vou falar aqui depois o porquê, tá? Então, maior valor velocímetro, tá? Isso aqui é muito importante você definir e eu vou mostrar depois o porquê, tá? Vou botar 400, tá? Ah, porque eu sei que o valor nunca vai ser mais de 400. Ou a gente poderia fazer um valor de pegar lá a tua meta, mais um coeficiente de faturamento, uma coisa assim. Dá pra fazer umas coisas diferentes, tá? Então, mas assim, ó. A gente tem o valor da meta, o valor máximo. Agora a gente vai definir qual que é o valor do indicador atual, tá? O valor do indicador atual, a gente vai usar o parâmetro do whatif aqui, um parâmetro, em modelagem, novo parâmetro. Eu vou colocar aqui o valor atual do novo parâmetro, que ele vai do 0 ao 400, que é o nosso maior valor. Ele vai incrementar 1 em 1, tá? Não precisa de padrão. E eu vou clicar em OK. Ele vai adicionar a segmentação de dados. Tá aqui. Então, olha só. Tá? Então, eu vou definir um valor aqui. E agora a gente vai definir aqui o nosso gráfico de velocímetro. E a gente vai colocar aqui, ó. O valor atual, então, vai ser do que a gente criou do nosso parâmetro, ó. Tá vendo que a gente criou um parâmetro do valor atual? Sempre que você cria um parâmetro, ele vai criar aqui uma tabela, né? Uma coluna. E também aqui uma medida, que é um selected daquele valor da coluna, né? Então, o valor atual aqui é o nosso valor aqui, tá? Ó, 175. Vou alterando aqui. Ele vai mudando aqui. Então, pessoal. Por que a gente tem que definir um valor máximo? Tá? Por quê? Então, olha só. Vamos supor que você está olhando todo dia aquele gráfico lá. Hoje está 110. Está vendo que ele está bem no meio aqui? Né? Está bem no meio. Eu vou mudar para 200. Ele continuou ficando no meio e mudou o máximo aqui. Então, não tem lógica. Porque se eu olhar pelo gráfico, né? Ele está sempre ali no meio. E aí, você tem que ficar olhando o valor. Não faz sentido, né? Mesmo que você tenha meta ali e tal. Então, o que você vai fazer? Então, se eu colocar aqui a meta também, ó. A meta que é o valor destino, ó. O meu valor destino é a minha meta. Que é o objetivo de chegar lá. Então, se eu chegar lá, ó. Está vendo que ele muda de lugar? Ó. Tá? Tipo, o valor que fica no meio e muda o máximo. Então, não fica legal a proporção. Então, sempre coloque um valor máximo no seu gráfico de velocímetro, tá? Sempre. Que tem aqui, ó. O mínimo, ele sempre vai ficar do zero ali, tá? Não tem problema. Mas o máximo tem que colocar. Então, a gente vai colocar aqui o maior valor velocímetro em máximo. Que é o 400, tá? Então, se eu mudar aqui o valor, ó. Então, agora sim ele vai indo. E ajustando. Legal? Muito bem. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar aqui uma... Uma formatação condicional sobre o gráfico velocímetro. Então, se for menor que a atual, maior que a meta e assim por diante, tá? Vamos pegar aqui. Estou pegando aqui o código das cores. Eu gostei dessas cores aí. Tá. Vamos criar uma nova medida. Novamente, né? A gente vai usar aqui uma medida como base para a formatação condicional. Então, ó. Aqui a gente pode usar aqui como... Cor gráfico velocímetro. Tá? Então, a gente vai fazer uma switch true direto aqui, tá? A gente não vai usar a variável agora porque não precisa. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Então, se o valor atual, ó. Nós temos o valor atual lá do nosso parâmetro que a gente colocou, ó. O valor atual do velocímetro, certo? E nós temos uma meta lá também. Só que eu quero assim, ah, quando for mesmo que for, tipo, abaixo de 50, eu quero que fique vermelho, tá? Então, eu vou começar por menor, ó. Se o meu valor atual do velocímetro for menor que 50, eu quero que fique vermelho. Isso aqui tem um vermelho e um tom mais bonito aqui, ó. Vou pegar esse tom aqui, ó. Tá? Esse vermelho aqui. Então, isso aqui é uma cor hexa, tá, pessoal? Então, quando ele começa com a hashtag, o código da cor, é uma cor hexa, tá? E sempre, sempre, entre aspas, duplas essas cores aqui, tá? E depois, a gente vai pegar aqui novamente. Então, se ele for menor que 50, ele vai ficar vermelho, tá? Se ele for maior ou igual a meta, a nossa meta, a nossa meta a gente fixou que é 350 lá, né? Então, eu vou botar mais uma condição aqui, que a gente pegar o código da cor, que esse verde é bem bacana. Gostei desse verde. Se não atender nenhuma dessas duas condições, eu quero que ele fique a cor amarelo, que é uma cor também que eu gostei, tipo um ouro, assim, tá? Então, basicamente, é isso aqui. Tá, pessoal? Isso aqui é como se fosse um if, um c, tá? Tá, então, se verdadeiro aqui, se o valor atual, lá do gráfico do velocímetro, for menor que 50, vai ser essa cor aqui. Se for maior que a meta, ou igual, né? Essa cor aqui, se não, essa cor aqui. Basicamente, é isso. Então, aqui, no nosso gráfico de velocímetro, o que a gente vai fazer? Lá em cores dos dados, nós temos aqui, ó, o preencher também, ó. Então, nós vamos lá na informatação condicional, nós vamos usar aqui o valor do campo como base novamente. E qual base que é? É lá na D, é... Cor gráfico velocímetro que a gente criou agora, tá? Eu vou clicar em OK. Passou da meta, fica verde. Beleza? Então, ele vai ficar sempre amarelo, tá? Até ficar menos 50, ó. Menos 45, ficou vermelho, tá? Então, basicamente, é isso aqui. A gente pode criar uma formatação condicional de cor pra meta? Sim, mas pra mim não faz sentido, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Dá pra mudar a cor ali. No destino, sei lá, botar um preto aqui, né? Pra chamar mais atenção que essa aqui é a nossa meta. Legal? E a mesma coisa, tá? A mesma coisa dá pra fazer com um emoji, né? Eu posso botar um emoji aqui pra ajudar e ficar ainda mais bonitinho. Então, a gente vai começar agora a trabalhar com emojis, tá? Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Então, basicamente, você pode usar... Eu botei esse aqui, ó. W3Schools, né? Que são as cores CSS e a web que tem, tá? Então, basicamente, essas cores aqui, ó. Olha só quanta cor, tá? O Power BI aceita por nome, tá, pessoal? Por código hexa. Aí ele aceita uma variedade muito maior, né? Mas pelo nome, ó. Yellow, green, white, turquoise. Então, ó. O que eu achei legal lá que era, ó. O red, beleza. Vermelho padrão. Mas, por exemplo, eu usei lá. Qual que eu usei lá? Quais que eu usei hoje, ó. Eu peguei daqui. Ó, o crimson, ó. Aquele vermelho. Eu gostei desse vermelho, desse tom aqui. Então, esse crimson aqui, ó. Aí tem a nave, que é um azul. Tá? E assim por diante, tá? Então, você pode... Aqui, ó. Esse nave aqui, ó. Gostei também. Esse Midnight Blue. Então, você pode usar o nome da cor ao invés do hexa. Tá? É a mesma coisa. Mesma coisa. Beleza? Então, tá. Só pra vocês terem, então. Vou botar no chat aqui o site. Pra vocês terem como base as cores, tá? Você pode olhar tanto pelo CSS, pelo código hexa. Também. Tudo mais. Tá? Então, tá. Depois disso aqui. Depois disso aqui. A gente tem aqui o site de emojis, né? Então, ó. Pra você copiar e colar os emojis lá pro seu... Pra qualquer lugar. Você pode vir aqui. Tá? Vou dar o site pra vocês lá. Get emoji. Que você pode simplesmente aqui, vir aqui, CTRL C, né? E lá no Power BI lá. E lá numa medida qualquer lá, né? Dá um CTRL V, ó. No emoji, tá? Então, funciona emoji aqui também. Mas tem outra forma também ainda. Tá? Pera aí. Vamos lá. Vamos colocar esse emojizinho nesse gráfico aqui. A gente vai falar mais a fundo sobre emoji. Então, eu vou criar uma nova medida aqui, ó. Deixa eu botar a página pra cá. Cadê? Deixa eu botar pra cá essa página. Tá? A gente vai criar uma nova medida agora de novo. Que é o emoji velocímetro. Tá? Novamente. É a mesma coisa que a gente fez agora com a formatação condicional do gráfico, né? A gente vai fazer com emoji agora, tá? Que vai ser aqui um switch, true, tá? Vamos fazer a mesma coisa que vai ser ali das cores, tá? Então, se o valor atual... Se aquela medida do valor atual ali, né? For menor que 50. Era 50 que eu coloquei, né? Então, vai ser... Então, olha só. A gente pode ir lá no site, tá? A gente pode ir lá no site. CTRL C no get emoji, né? CTRL C e CTRL V no emoji aqui. Ou, né? Você pode ir na tecla do Windows, né? Tecla Windows ponto, ó. Windows ponto. Ele abre a janela de emojis aqui, ó. Tá? Tecla Windows ponto. Ponto. E ele abre a tela de emojis aqui. E aí a gente pode usar aqui. Por exemplo, aqui, ó. Chorando. Tá? Tem que ser entre aspas, tá, pessoal? Menor que 50, ó. Ele tá triste. Beleza? Então, se o valor atual... Vou pegar aqui e copiar isso aqui. Se o valor atual, ele for maior ou igual a meta... Ele vai ter uma carinha... Feliz, né? Sorridente. Muito bem. Caso contrário, se não atenda nem menor de 50 e nem maior que a meta... Então, tá mediano, né? Então, vamos deixar ele aqui um... Um sorriso maroto só, né? Só um sorrisinho maroto. Ah, esse nem um sorrisinho. Tem que ser mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver um outro aqui. Um retinho assim, ó. Acho que é assim, né? Fica melhor. Tá? É só isso aqui, ó. É só fazer isso aqui. Então, agora, ao invés de a gente aplicar em uma formatação condicional... A gente pega um card aqui, ó. Um cartão, né? Esse de 1, 2, 3 aqui mesmo. E coloca a medida nele aqui, ó. Então, vai ser aqui, ó. Emoji velocímetro aqui. Eu vou tirar, então, agora aqui, ó. O cabeçalho, tela de fundo. Quebra o rótulo da categoria. É só deixar o emoji aqui, ó. Então, toda vez que mudar aqui, ó. Vai ficar normal. E se for menor que 50, vai ficar triste. Tá? Então, a gente pode... Usar aqui o emoji também. Legal, pessoal? Sabiam dessa do emoji? Ah, e tem o valor do gráfico padrão, né? Então, do valor aqui, né? Do valor... Deixar preto mesmo. Tá? Caramba, caiu meu fone aqui. Então, eu posso aqui também deixar ou não o valor, né? Deixar ou não o valor. Mudar a cor desse valor da meta aqui também, tá? Rótulo de dados, então, a cor que a gente... Que tem os rótulos aqui, né? O 0 e o 400. Também dá pra mudar a cor. E as cores aqui, tá? E também o eixo aqui. Não temos aqui o valor mínimo. Não precisa. Tá? Por aqui, pessoal, não tem a opção de... Aqui não tem. Legal, ó. Muitos não sabiam. Que legal, que bom, ó. Fico feliz. Tá? Então, pra fazer esse formatação funcional, tem que usar uma medida, tá, pessoal? É uma... Ou pode... Aqui no preencher, né? Aqui até dá pra usar regras, né? Também dá pra usar por regras aqui, tá, pessoal? Então, também daria pra fazer. Eu prefiro usar via medida, tá? Então, fica assim. Legal?